Olá amados, como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão, namastê. Amados filhos, que as bênçãos do amor tragam paz aos vossos corpos, mentes e corações. É tempo de buscar a cura de vossos corpos, desenterrando todas as mágoas do passado, deixando vir à tona todos os fantasmas que rondam silenciosos vossas vidas, não permitindo o exercício do desapego, pela força das lembranças que eles carregam. É preciso também rever vossos pensamentos, retirando o julgamento que os acompanha, para que possais rever vossos conceitos, reconhecendo os preconceitos que não vos permitem exercitar a justiça divina. Vossas ações, amados, precisam refletir vossos pensamentos e sentimentos, para que possais deixar transparecer vossa verdade, buscando aceitar o fato de que o outro tem o direito de processar a sua própria verdade. Assim, vossos comportamentos poderão revelar a tolerância. Tolerância para com o outro, tolerância pela diversidade de pensamentos, tolerância pelas escolhas do outro, por suas ações e omissões. Tolerância não pode ser confundida com aceitação. Vossos valores precisam ser preservados, se de fato refletem a vontade de vossa alma. Eis que precisais ser livres para pensar, sentir e agir de acordo com vossos corações. Porém, faz-se mister o exercício do respeito ao outro e por tudo o que ele traz em sua bagagem, para que possais também exigir respeito por tudo o que sois. Só com respeito e tolerância, vosso mundo pode mudar. Sim, sois responsáveis por mudar o mundo, trazendo à tona o novo ser, aquele que caminha despojado e já de todos os preconceitos, de todos os sentimentos limitadores, desapegado da falsa realidade, do mundo da ilusão. Aquele que prega pelo exemplo, que vive e reflete sua verdade, que está sempre pronto para servir, ajudando o outro a se levantar, a encontrar o caminho, a dar valor, a simplicidade e a humildade que só os justos de coração conseguem demonstrar. Este é o novo habitante da Terra que ressurge glorioso, curado de todo limite, dor e sofrimento. O ser que busca a cura, reconhecendo que sem curar as feridas do passado, não há como seguir em frente na estrada escolhida, aquela que devolve a plenitude. Eis que nela somente a luz se faz presente. Cura, amados, a cura só se revela quando a escuridão foi reconhecida e transformada. Buscai, pois, reconhecer tudo o que alimenta o lado escuro em vós. Fazei da verdade que reconheceis, no pulsar de vossos corações, a arma poderosa que vos impulsiona a solidificar vossa escolha pela luz. Escolher a luz, todavia, é só o primeiro passo. É preciso que possais atrair e consolidar a luz em vossas vidas. E isto só é possível através de vossa determinação em mudar o que não serve mais. É tempo de responder a vós mesmos o que não serve mais em vossas vidas. A resposta virá clara e cristalina para que possais agir na busca das mudanças necessárias, pautados na certeza que elas, por mais dolorosas que possam parecer, vos devolverão a vida verdadeira, sem falsas ilusões, onde todos têm os mesmos direitos e obrigações, onde o bem-estar comum sempre está um passo à frente, onde todos se respeitam porque resgataram a clareza que revela a unidade com o Pai Criador. Bem amados, a vida está aí para ser vivida em plenitude por todos. E este é o tempo em que todos já resgataram esse direito. Mas antes, precisam concretizar as transformações necessárias em suas vidas. Que os levem a se despojar de todo egoísmo, dor e separação que os levou ao fundo do poço e só gerou infelicidade. Bem amados, que vossas orações alimentem a vontade e determinação de todos os vossos irmãos, que ainda não iniciaram o processo de cura em seus corações. Bem amados, eu vos deixo agora, derramando sobre todos vós as minhas bênçãos e envolvendo a todos no meu manto de proteção, porque eu sou Maria, vossa mãe.